E aí galera, gosto daquela caçada, Oliveira Snipe na área de novo, são 10 e meia da manhã e eu tô indo embora, a caçadinha acabou aqui, a caçadinha rápida e eu matei esses bichinhos aqui ó, matei dois, dois griguinhos, duas rolinhas brancas, um rolinho foco pagou e hoje deu jureti galera, juretizona grandona apareceu, dava braba, ela voou assim, sentou, dava uns 25 metros, a rocheira, o tiro, ela desceu é isso aí galera, já tem um freitinho de hoje, um abraço aí pra toda a galera que curte o meu canal é isso aí, fui!